O que é isso? Aqui tudo era rodeado de botequinhos de palha, muito peixe assado, muita comida. Tinha o carrossel dos Romorais, o carrossel dos Romorais, tinha sorvete. Sorvete era muito bonito aqui, era beleza. Essa vista aqui é outra coisa. Eu não sou bonito, mas carinho eu tenho muito para dar. Eu não tenho beleza para dar para as mulheres, mas carinho eu tenho muito. Carinho, sou um cara muito carinhoso, cantor Aldir Zudantas, apaixonado. E as mulheres são amigas, tem muita mulher amiga. E os homens, muitos homens também, mas o amor dos homens é diferente do das mulheres. Deus me projetou para ser um cantor. Eu já nasci para ser um cantor. No tempo que eu tinha seis anos de idade, existia um músico, tocador de violão, o Ossí Jucá. Não sei se você viu falar nele. O Ossí Jucá. E aí nós morávamos ali perto da casa que hoje em dia é do Finado Aldair. Nós íamos lá para baixo, lá para a fábrica de Guaraná, que ele morava para lá. Passava até a alta noite, eu e mais um irmão meu, cantando para ele acompanhar no violão dele, Ossí Jucá. Nessa época tinha o Ossí Jucá, tinha o Guerra, tinha o Donário, tinha o Lão, o Generoso que tocava violim. O Generoso que tocava violim, o Guerra, o Lão, o Donário. Eu comecei a cantar mais quando eu morava no São Pedro, que eu era convidado para as festas em Santa Rosa, Rodrigo Alves, Manso Lima, eu e o irmão meu, Orléus. O Vagno Salles, o Vagno Salles, o Finado Orléus e Camilim. Eu fui, eu fui, acompanhei eles até quando ele foi prefeito. Eu acompanhei ele até a Lagoinha, o Chiquinho e o Camilim. Aqui para os ramais, para todos esses cantos eu andava com esse povo, no caminhão, caminhão. Estrada de Barro, né, Penteencoste, Santa Luzia. Eu já gravei três CDs, tenho muitas músicas gravadas já com o Edson. Eu falo muito em amor, minhas músicas, eu sou um cantor apaixonado e falo muito de amor. As minhas músicas são projetadas tudo em amor e também das belezas do nosso Cruzeiro do Sul, das belezas. Tem músicas que falam também da beleza do nosso Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul, de tanta grandeza, terra de tanta beleza, és nosso grande amor. Cruzeiro do Sul, um pedaço do mundo, de respeito profundo, um paraíso em flor. Cruzeiro do Sul, nosso torrão brasileiro, tu és sempre o primeiro e não tem outro igual. Cruzeiro do Sul, nunca será vencido, tem um arco querido e praça municipal. Nós te amamos tanto, Cruzeiro do Sul, te temos tanto amor, verde e amarelo representa o seu valor. Com essa sua gente, Brasil de bom coração, ordem e progresso tem na bandeira da nação. Com essa sua gente, Cruzeiro do Sul, de bom coração, ordem e progresso tem na bandeira da nação. E meus irmãos, eu sou o cantor, diz o Danto, o cantor apaixonado de Cruzeiro do Sul. Eu faço parte dessa história. Vai! G cordão! Gordão! 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 emotional escrita! Gordão! Pregão! Obrigado.